Oi pessoal, olha, consegui pegar a tatá com os seus ovos. Olha, é muito difícil acontecer isso. Nossa, eu vim correndo. A hora que eu vi que ela tinha posto os ovos, eu vim correndo para fazer um filminho para mostrar para vocês, gente. Olha que gracinha. Faz tempo que ela está cavando? Olha, tem três, parece. Deixa eu ver. É, tem três ovos. Ela vai, ela está arrumando eles, depois ela vai tampar a cova. E se os ovos estiverem fecundados, que provavelmente estão, porque eu tenho bastante macho aqui. É daqui nove meses nascem os filhotinhos. Gente, se vocês gostam desses bichinhos, né, dos jabutis, filhotinhos. Olha, eu estou até cansada, porque eu vi que ela estava botando, eu corri lá buscar o celular. Você que gosta, se inscreva no meu canal. Eu vou mostrar os filhotinhos quando nascerem. Eu tenho uns filhotes assim, não tão filhotes, já estão meio grandinhos. Eu vou fazer vídeo deles também, os próximos vídeos. Olha, gente, tem três ovos. Olha, olha, eu acho que até mais, viu? Não, acho que é três mesmo. E ela está ajeitando lá. Ela está ajeitando os ovos. Depois, pessoal, eu vou, se eu conseguir, eu vou filmar ela tampando a cova, tá bom? Deixa o like, por favor, e se inscreva no meu canal. Quem não é inscrito, ativa o sininho. Beijo, tchau!